Há uma história de um Brahman que é citada no Skandapurana. Esse Brahman empreendeu uma grande viagem de peregrinação a templos e rios sagrados logo depois que ele alugou sua casa para alguns sacerdotes. Esses sacerdotes que ficaram na casa tinham ido à aldeia para fazer uma recitação do Shemad Bhagavatam. Então ele continuou sua viagem e foi tomar banho no Rio Ganges. Para sua surpresa, ele descobriu que o Rio Ganges estava seco. Enquanto ele estava se perguntando o que estava de errado e por que o Rio Ganges estava seco ali, apareceram alguns panditas, alguns estudiosos que tinham acabado de tomar banho. Ele perguntou a eles aonde eles tinham tomado banho. E eles responderam que o Rio Ganges está fluindo em sua plena majestade e foi lá que eles tomaram banho. Então o nosso pobre Brahmana procurou saber aonde que o Rio Ganges estava fluindo. E ele também percebeu que ele devia ter cometido alguma coisa errada durante sua vida para não poder tomar banho no Ganges. Ele queria esclarecer isso. Então ele encontrou uma alma realizada que estava chamando pelo Ganges a tal ponto que a deusa apareceu pessoalmente ali em sua frente, juntamente com o Rio Sagrados e outros semideusos. Ele questionou o Brahmana o que ele tinha feito para conseguir atrair a deusa, o próprio Rio. Aquela alma pura respondeu que ele não sabia nada. Seu pai costumava ler o Shri Matibhargatan regularmente. E depois que ele faleceu, como ele não sabia ler, ele colocou o Shri Matibhargatan na sua sala de adoração e começou a oferecer flores e folhas de tulasi todos os dias. O Brahmana percebeu o seu erro, que ele havia deixado a sua casa alugada para pessoas que foram recitar o Bhagavadgatan, mas ele não ficou lá para ouvir essa recitação. Ele saiu porque ele achava mais importante tomar banho nos rios do que aprender as histórias que estavam no Shri Matibhargatan. Foi aí que ele pediu perdão para a mãe Ganges e voltou para a sua cidade para ver se ainda poderia ouvir um pouco do Shri Matibhargatan. De nada adianta ficar viajando, peregrinando por diferentes locais, sem que a pessoa tenha um estudo adequado do Shri Matibhargatan. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.